Olá pessoal, mais uma vez Flávio Bernardo, mais um vídeo pra vocês, tá? Muito obrigado a vocês que seguem os meus vídeos, tá? Se você nunca tinha clicado aqui no canal Flávio Bernardo, deixe seu like, se inscreva no canal, é claro. Olha só, estou aqui no chão de um banheiro. Aqui é o box do banheiro, olha o ralo aqui, tá vendo? Eu vou falar sobre ralo agora com vocês, olha só. Esse ralo, ele está aqui, ó, nessa posição. Eu quero levar ele pra lá. Quando eu vou trocar esse piso, eu quero aproveitar pra já deixar esse ralo no cantinho aqui, ó. O que eu vou fazer então? Eu vou colocar um ralo aqui, ó, muito interessante, tá? Esse ralo aqui, ó, é o ralo tini. Um ralo linear, ó, ralo linear eleve, tá? Olha só que interessante, eu vou mostrar pra vocês. Ó, essa é a base dele, ó, é a base do ralo. Note que essa base, ela tem um tamanho bem reduzido, ó, olha só. E ela já tem uma queda interna. Então você nivelando ele aqui, ó, ela já tem uma queda interna pra água descer aqui, ó. Descer para o ralo, tá bom? Olha só, aqui, aqui que vocês estão vendo aqui eu mexer, é um fecha-ralo automático, ó. Água vem, passa por ele, ó. Água vai e quando terminar a água ele fecha automaticamente. Então fecha-ralo. Isso aqui elimina muito aqueles insetos, né, que podem voltar pelo ralo que você vê no banheiro às vezes. Então esse fecha-ralo aqui é muito interessante e evita até doenças, tá? Bem interessante. A ralo linear eleve a pessoa muito bem desenvolver esse produto. Gostei muito, tá? Essa é a base do ralo. Isso aqui vai, essa parte aqui, ó, vai nivelada com contrapiso aqui. Vai nivelado, tá? Então você vai fazendo uma laje aí, né, no ambiente superior, você corta muito pouco, ó, você corta da sua laje pra poder encaixar o ralo. Muito bem pensado esse produto. Olha só, depois do produto instalado ali, ó, vem o que, ó? Essa grelinha aqui que é a base retentora, né? Olha só, é uma grade retentora. Ela vem aqui, ela encaixa aqui, ó, ela encaixa aqui, então a água cai, qualquer tipo de alguma coisa que cai aqui, esse, por exemplo, cabelo, esse tipo de coisa, ela vai segurar aqui, tá? Olha só, olha só, que interessante. E depois do acabamento vem uma base inox, tá? São várias as cores. No caso aqui eu escolhi pretos, tá? O black matte aqui é o preto, eu escolhi, tá bom? Eles tem rose, rose gold, tem polito, tem várias opções. Tá aqui o site, ó. Aqui no site você vê muito sobre o ralo linear da E-Lab, tem várias opções. Essa opção aqui é de 25 centímetros, tá? É o Tini. Tem outros modelos, eu vou mostrar depois. Esse é o primeiro que eu vou mostrar, tem 25 centímetros. Eu vou mostrar depois um outro modelo de 50, depois um outro modelo de 1 metro. Bem interessante o ralo oculto, que ao invés de usar uma base dessa aqui, ó, metálica aqui, você usa o próprio piso, recorta e fica um ralo oculto. Bem interessante, tá? Então eu vou mostrar pra vocês agora como eu vou fazer pra instalar o ralo da E-Lab. E vou levar ele aqui, ó, do... Vou levar ele bem para o cantinho. A minha ideia é, ao invés de por aqui, é levar ele lá, tá? Olha só, essa parte aqui, ó, é a parte que encaixa aqui, na onde tem a caixa sifonada. Eu já tenho nesse ralo aqui, É um ralo já que eu vou usar, já tenho a caixa sifonada aqui. Já tem o sifão ali embaixo. Se eu não tivesse o sifão, olha que interessante. A ralo maior também desenvolveu, ó, um sifão bem interessante, para uma saída de 50 milímetros, tá? Você instalaria ele aqui nessa saída aqui, ó. Você instalaria ele, você arrancaria aqui, ó. Arrancaria o fecha-ralo e instalaria ele aqui nessa saída aqui, ó. Então, ele já ficaria um ralo sifonado. Se você tiver um ralo seco aí, ele é uma ótima opção para não voltar a mal cheiro, tá? O sifão serve para isso. Então, ele seria instalado por aqui, assim, tá? Ficaria aqui. No meu caso, que eu já tenho aqui a caixa sifonada, eu não preciso. Eu posso deixar, então, somente com o fecha-ralo aqui, ó. E já resolveu o problema. Gostei muito do produto, tenho certeza que vocês vão gostar. Veja aqui no site mais sobre ele. E agora eu vou mostrar o que eu vou fazer aqui para transportar esse ralo daqui para o cantinho, tá? Então, segue as imagens. E aí, ó. Bom, pessoal, ó. Já quebrei aqui. Já aterrei aqui. E vou fazer o quê? Eu vou fazer agora a massinha aqui para completar aqui o contrapiso, tá? Olha só. Já instalado aqui o ralo de merda e o ebner. Olha só. O que é importante agora, pessoal? Você fazer o quê? O nível aqui, ó. Tem que estar no mesmo nível aqui, ó. Tá? Aqui, ó. Tem que bater todo o nível aqui. Tem que bater certinho, ó. Tá? Por quê? Porque o piso, o acabamento do piso vem, ele acaba aqui, nessa aba aqui, ó. Bem nessa abinha aqui. Eu vou mostrar bem de pertinho para mostrar para vocês. Ó, pessoal, por que é importante estar no nível, né? No nível do contrapiso aqui. Porque aqui, ó. Bem aqui, ó. Aqui morre aqui, ó. O piso acaba aqui. Em cima dessa aba aqui, ó. Bem aqui em cima dessa aba, tá? O piso vai vir até aqui. E nessa extremidade aqui, por toda essa aba aqui, ó. Você passa um selante PU, tá? Um selante PU para dar o acabamento. Então, você vai vir aqui, ó. Vou completar agora com uma... Fazer um concretinho aqui. Completar esse contrapiso. Depois, quando vier assentando o piso por cima aqui, com a sua massa de assentamento, você vem com a massa até aqui. E nessa borda aqui, ó. Tá vendo aqui assim? Por toda a volta do ralo, você passa um selante PU, tá? Isso vai evitar infiltração e vai aderir melhor aqui, tá? Então, agora na sequência, eu vou fazer... Fazer o concretinho aqui para compensar o contrapiso. E depois mostrar como ficou para vocês. Bom, pessoal. Para mostrar o funcionamento de vocês, do que, ó. Do tapa-ralo, tá vendo? E aqui eu vou fazer um teste. Vou jogar água para ver como ficou, ó. Tá nivelado. Eu mostrei o nível aqui. Tá nivelado certinho. Agora eu vou jogar um pouquinho de água só para testar para ver para vocês o funcionamento. Ó. Vou jogar um pouco de água. Tá bom só isso. Tá bom? Olha que legal, pessoal. Desce toda para lá a água, ó. Ó. Desce toda ali a água, tá vendo? Vou focar aqui para vocês, ó. Ó lá. Jogar mais um pouco de água, tá vendo? Conforme a água vem, o fecha-ralo, ele abre ali, ó. E conforme a água acaba, ele tampa. Olha que legal. Tá um pouquinho de sombra aqui, mas dá para vocês verem, né? Ó lá. A água desce e ele se fecha aqui. Olha que acaba a água. Então, mostra que o funcionamento está certinho aqui. Está bem no nível. E a base de baixo, né? Ela é em desnível. Justamente para a água descer para o lugar certinho. Ó. Ó. Já fiz o concretinho aqui em volta do ralas. Esse aqui eu já fixei aqui, né? O ralo linear, tá? Está aqui, ó. Fixado. Já pronto. Inclusive, já fiz. Acho que foi ontem. Já tem um dia atrás aí. E esse aqui, ó. Esse aqui é o piso. Já que eu já cortei. E eu vou colocar ali em cima, tá? Mas isso eu vou mostrar em um outro vídeo, tá? Para o vídeo aqui não ficar muito longo. Então, se você assistiu até aqui, muito obrigado, tá? Não deixe de curtir. Se inscreva aí. E no próximo vídeo, na sequência, eu vou postar esse vídeo fazendo o piso. Já instalando o piso sobre o ralo para finalizar ele aqui, ó. Tchau, tchau. 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 Obrigado.